E alunos de um colégio estadual de Cascavel estão fazendo uma vaquinha online para conseguir participar da feira científica. Eles tiveram três projetos selecionados, mas precisam de ajuda para bancar as despesas. A reportagem é de Rebeca Branco e Darlan Lima. A vontade de aprender excede o horário de aula. No contraturno, os alunos se encontram para desenvolver o futuro em projetos de iniciação científica. E é claro que o esforço não passaria em branco. O reconhecimento veio mais uma vez para os alunos do CEP em Cascavel. Desta vez, Minas Gerais quer conhecer os projetos da garotada. São trabalhos relacionados à robótica assistiva, para ajudar pessoas idosas. A gente tem o trabalho de radioastronomia também, que os alunos desenvolveram para detectar sinais do espaço. E, de alguma maneira, a gente transformar esses sinais para que pessoas que não têm, por exemplo, a visão, consigam compreender melhor o universo. Durante três anos, os alunos desenvolveram os três projetos escolhidos para a Feira Mineira de Iniciação Científica. O projeto da Maria quer garantir mais saúde, comodidade e segurança para os idosos, no futuro breve. Ele consegue fazer o reconhecimento facial, então ele reconhece as pessoas. Mas a estimativa é para esse ano, é que a gente consiga fazer o reconhecimento de voz e continue esse processo do reconhecimento facial, para que ele consiga ter a interação social entre uma pessoa e um robô. Porque cerca de 9% dos idosos, eles moram sozinhos, eles têm depressão. E 3 milhões moram sozinhos no país. Então, é um número muito grande para, tipo, uma solução de ajuda ainda pequena. Outra invenção dos estudantes deve garantir inclusão social mais assertiva. Desenvolvida para os alunos da APAI, em Cascavel, a proposta é voltada ao aprimoramento da comunicação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Como tem as pessoas com paralisia cerebral, elas, para se comunicarem, elas encontram uma dificuldade. Então, na APAI, eles utilizam de um PECs, que são figuras, que quando a pessoa, ou a criança, no caso, quer se comunicar, ela pega a figura e mostra para o adulto. Então, o projeto, ele quer desenvolver um dispositivo que faça a leitura dessas figuras e vocalize, para se tornar mais fácil, para que as pessoas possam atender o que as crianças necessitam. O CEP coleciona projetos em iniciação científica bem-sucedidos. Mas, como em toda escola pública, o dinheiro é pouco. E custear a viagem desses alunos para o tanto de feiras que eles são convidados é inviável. No último ano, os projetos desenvolvidos aqui foram selecionados para quase dez feiras nacionais e internacionais de ciências. A mais importante delas foi no México. No entanto, os alunos não puderam ir por falta de dinheiro. Mas, dessa vez, os estudantes estão esperançosos. Com a sua ajuda, eles acreditam que conseguirão expor as atividades desenvolvidas na escola. O Estado não tem, geralmente, verbas para isso. Ou, na verdade, ele até tem, desde que você faça um projeto com antecedência. Mas, muitas vezes, o que acontece é o seguinte. Nós temos os projetos em sequência, que vão sendo aprovados nessas feiras, nesses eventos. E, quando acontece, após a liberação, quando acontece, ela vem muito tarde. O que impede, justamente, esses alunos. Mas, também, não existe uma contrapartida, pelo menos por enquanto, de se disponibilizar uma verba no começo do ano, ou no começo de um semestre, para que, em caso, os alunos tenham disponibilidade de ir para essas feiras, esse dinheiro esteja disponível. A viagem para Minas Gerais vai custar R$ 8 mil, para os sete alunos e o professor orientador do projeto, contando com passagem e hospedagem durante uma semana. Com doações e venda de trufas na escola, os estudantes conseguiram arrecadar, até agora, R$ 3 mil. As pessoas podem entrar em contato com o CEP, na pessoa do diretor, o professor Jorge, ele estará fazendo os encaminhamentos. Também poderá entrar através do site, o que foi criado para isso. Também, e, de alguma forma, também poderá vir ao colégio, conhecer o projeto, e, se for o caso, conhecer os alunos. E, dessa forma, também, se quiser fazer uma doação em espécie, também a gente imite o que for necessário para... Isso aí, todas essas pessoas, eu queria deixar bem claro, que eles estão contribuindo para o crescimento e o fortalecimento do ensino, que são gerações que vão, amanhã ou depois, fazer toda a diferença na sociedade. Ajuda que contribui para realizar o sonho de adolescentes que, hoje, constroem o futuro melhor de amanhã. Tentei a Vank Online, que é o Ajude Alunos do CEP, de escola pública, a participar de uma feira de ciências. Tentei a Vank Online, que é o Ajude Alunos do CEP.